Mas, Renato, você não é seguidor do Olavo de Carvalho? Sou, fiz curso, inclusive. Fiz o COF? Fiz o COF muitos anos e fui visitar, inclusive, fiz curso aí na... Não fiquei dois anos morando com ele. Aí também foi outro nível, né? Não fui como você. Aí foi outro nível de aluno, né? É assim como eu já também fui pra igreja, mas eu também não fui missionário nem seminarista. Essas coisas aí também você foi muito além do que eu fui. Mas não, eu vim aqui, passei uma semana na casa dele, fiz o curso de formação política. Inclusive, o curso de formação política responde uma questão que a Ana colocou aqui pra saber se Bolsonaro errou ou se Bolsonaro, ele tinha a intenção desde o início de ser submisso ao PT. No curso de formação política é ensinado na primeira aula, no primeiro momento, de que se você quer julgar a ação política de alguém, mais importante do que as crenças pessoais são os compromissos pessoais. Foi o que eu falei da outra vez. Se você me dever um dinheiro e mudar a lei aqui pra seus filhos ser meio escravo, se você não me pagar o dinheiro, você vai me pagar ou você vai fugir pro seu filho? Você vai me entregar pro seu filho pra ele ser escravo? Vai fugir, não é isso? Você tem um compromisso maior com o seu filho do que comigo, né? Os compromissos pessoais falam muito mais altos do que as crenças pessoais. Eu posso até acreditar que Bolsonaro não seja um convicto desarmamentista, mas ele tinha e tem compromissos pessoais com convictos desarmamentistas, como os militares que ele colocou, Mourão, Vilas Boas, todos esses, que eram pessoas altamente comprometidas com o movimento desarmamentista, que já davam há décadas opiniões desarmamentistas. Desarmamentistas, é esse tipo de pessoa que ele indicou. Se você for nesse critério, é esse. Agora, em relação... Agora, você quer saber o que o Olavo achava disso? Ou não? Porque ele usou o nome do professor Olavo falando que ele aprendeu... Que a primeira aula foi essa. Não, beleza. Ele usou o nome do professor Olavo. Agora, você quer saber o que o professor Olavo falava disso ou não? Não, pera aí. Você já terminou de falar? Não, não terminei, não. Eu falei 30 segundos. Não, porque eu não gosto que use o nome do professor Olavo pra... É, também foi aluno. Não, mas... Não, mas... Não, pera aí. Não, o professor Olavo disse que Bolsonaro estava se comportando como um covarde e que se ele continuasse assim, ele seria a criatura, o ser humano mais desprezado da história do Brasil. Inclusive, eu acredito que daqui a alguns anos, quando eu tiver lá, covardia, covardia, absoluta covardia, traição, vai estar lá. Bolsonaro tem a foto dele no dicionário, é assim que faz nos Estados Unidos aqui. E é isso. O principal argumento do professor Olavo era permitir a perseguição dos opositores que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro obedeceu ou não a ordens ilegais? É claro que ele obedeceu, não é isso? Agora, é isso. Eu tento aconselhar as pessoas e dizer o que eu acho que é melhor pra elas, com fundamento. Mas a maioria dos podcasts que eu vou, tem uma pergunta que eu normalmente faço, se você pagaria pra acesso odomizado, você lembra que a gente conversou sobre isso? A gente conversou aqui que tem gente que paga pra acesso odomizado por aidético, sem camisinha, gente que paga por isso. O artigo principal, artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek, demonstra que nós não somos capazes de dizer o que é melhor pros outros. A questão é que coisas não têm conteúdo moral. Quem tem conteúdo moral são comportamentos humanos, não é isso? Eu tô aqui pra apresentar ferramenta, você vai usar ela como você quiser, não é isso? Certeza. Eu não acho que Monark deveria usar dinheiro pra comprar droga, mas eu acho que se o dinheiro é dele, ele não deveria deixar um golpista levar, não é isso? Nem um governo ditatorial levar. Você pode não concordar, tem inclusive a parada dos trabalhadores das linhas, que diz, se eu tô, o dono da vinha, se você tá vendo algo de errado no uso do meu dinheiro, mal são seus olhos, não é isso? Não tem isso lá no Trabalhadores das Vinhas? Eu estou obedecendo a última frase do meu mestre. A última frase do meu mestre é, ide e pregai o evangelho a toda criatura, não é isso? Eu acredito que isso aqui é o evangelho. Não é o evangelho, a Bíblia é acima de qualquer coisa. Mas isso aqui vai restaurar, vai fazer, vai fazer com a propriedade o que Jesus fez com a lei de Deus. Vai cumprir, vai mudar a lei pra ela ser mais perfeita do que ela jamais foi. Isso é a única propriedade que você vai levar pra você com caixão. Então, ninguém no mundo, nenhum juiz pode tomar seu Bitcoin em autocustódia. Isso muda tudo. Só que pra isso funcionar, pra que essa tecnologia realmente mude a sociedade, como ela pode mudar, atinja seu potencial. Eu não preciso convencer a maioria das pessoas, não. Eu não preciso convencer nem um porcento das pessoas. Eu só preciso convencer aquelas pessoas que estão numa situação de serem vítimas dos estados e libertar elas. Na hora que o cara que é vítima de uma ditadura está libertada, a ditadura perde seu poder, não é isso? Concordo. É isso, minha missão aqui é essa. Se eu convenci o Monark a botar um pouquinho mais de Bitcoin e cair fora de lá pra não ser preso, minha conversa com ele já rendeu pra caramba, não é isso? Se na minha vinda aqui, eu conversei mais dois ou três, o professor Alexandre Costa mesmo, o maior de zoa com uma zorra, viu? Ele aí ficou campeão. Ele faz coisas que eu não faço, de nó, de não sei o quê. O cara coroa, tem uns 20 anos mais que a gente, não é isso? Sede 83, não é isso? Sede 83. É isso. Ele é mais coroa que a gente, uns 15, 20 anos, não é isso? E já dominou mais do que eu, em coisa de 3, 4 meses. O cara botou pocano, começou a dar uma gracinha. E você foi sempre, porque hoje, por exemplo, veio um cara aqui hoje e falou, eu comprei mais um Bitcoin e tal, e você até... Mas eu falei, você tá deixando na mão do vagabundo. E você falou, cara, você não tem Bitcoin, você tem crédito de Bitcoin, né? O Bitcoin que você comprou não te pertence, pertence a outra pessoa. E, inclusive, o PT, tem vários petistas nessa empresa, não é isso ou não? Eu não botar, eu nunca abri conta no FTX, porque era de democrata, o cara era declarado da liberdade do Bitcoin, o sangue, vagabundo, tá na cadeia, não é isso ou não? Bom, agora fala aí que ele falou do seu professor. Você ficou chateado. Não, não, não é chateado. Agora, antes, eu preciso dizer pra quem tá nos assistindo, né? Aprenda como é um sofista. Primeiro ele diz que você tem que fazer algo, depois ele diz que ele não quer que você faça algo. São essas contradições que fazem com que eu não consigo te levar a sério. Entendeu? Porque é triste, assim, eu não vou, de jeito nenhum, te respeitar enquanto você não se desfazer. você não reconhecer a merda que você falou em relação à minha filha. Olha, Alexandre de Moraes é as pessoas que eu amo, porque a minha esposa tá me assistindo. Ela falou o quê? Eu tô dando banho nas crianças e tô assistindo. Eu sou homem, pai de família. Enquanto você não retirar o que você disse, você não terá meu respeito. Dito isso, o professor Olavo de Carvalho e eu conversamos inúmeras vezes sobre os erros do Bolsonaro. É evidente. Qualquer pessoa sabe que o Bolsonaro errou, inclusive ele. Inclusive ele. O problema é que eu não vejo o Bolsonaro como um estadista, alguém que entende de ciência política, alguém que sabe quais são todos os detalhes das ações dos revolucionários, etc. E no Brasil, o problema é que nós não temos pessoas competentes que saibam como fazer isso. Uma vez eu perguntei ao professor Olavo, e o professor Olavo concordava comigo isso. Tá frio, né, velho? O professor Olavo de Carvalho deixava bem claro, ele falava assim, eu sei que o Bolsonaro não vai nem sequer entender o que eu tô querendo dizer pra ele. Porque já é macaco velho. Senta aqui, ó. Porra, rapaz, que grande honra! Que grande honra! O quê? É que ele tá se curvando da fumaça do tempo todo. Senta aqui, depois... Rapaz, eu traumatizei, eu passei mal no outro dia. Fiquei mal. Pô, meu monarco também tá fumando pra essa sacadeira. Isso aqui deu uma estufa, velho. Passei mal naquele dia aqui. Caralho, o quê? Os avós e bisavós... O quê? Não tinha essa viadagem, não. Não tinha maconha? Não, não. Não tinha maconha? Não era maconha, né, então? Não, não, cigarro. Porra, isso aí o professor Olavo vai me ajudar aqui, meu irmão. O quê? E aí, o que que acontece? O professor Olavo entendia isso. O que o Brasil não tem é a consciência de que o Bolsonaro, ele representa um desejo reprimido no povo brasileiro de ter representatividade. Essa representatividade não existe no Brasil. ela hoje existe com um bando de palhaço. O próprio Marçal é um deles. Você repete meia dúzia de chavões. O próprio Renato é um deles. Você repete chavões e clichês que são contrários a algum tipo de corrente de pensamento, você vai ter o seu nicho. O Renato vai ter o nicho dele, das pessoas que estão chateadas com o Bolsonaro. O Bolsonaro deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas não quer se comprometer em querer formar as pessoas pra que esse problema seja resolvido. Esse nicho de pessoas que fica ali no seu conforto fala assim, ah, eu não vou fazer porra nenhum o Brasil mudar. Vocês aí que, como é que ele fala, salvação individual, vou cuidar do meu e cada um se salva, etc. A gente tem que entender que ou nós nos formamos pra entender como esses desgraçados fuderam a nossa vida e a gente passa isso pras pessoas. E isso é o conceito de tradição, de tradere, que é transmitir. A palavra tradere em latim significa transmitir. ou eu aprendo com quem sabe e transmito ou eu fico ali quietinho na minha cuidando do meu e fico criticando quem tá tentando fazer. Aí é muito fácil, né, Brod? Porque vida boa você não tentar fazer alguma mudança e fazer uma lista de críticas das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Pô, é confortável ou não é? Diz pra mim, Éder. Não, não, responde só essa pergunta. É confortável ou não é? Mas qual mudança que vocês vão fazer? Qual mudança? Vá, Mérida. Vá, Mérida. Vá, Mérida. Vá, Mérida. Vá, Mérida. Vá, Mérida, perguntando pra ele. Éder, é confortável ou não é? Você sentar sua bundinha num lugar fofinho enquanto os outros estão lá tentando se fuder errando, errando e acertando, errando e acertando e você fica ali sentadinho numa cadeira igual o nome do Moro apontando os errinhos. Ó, tinha que ter feito isso aqui, tinha que ter feito isso aqui, tinha que ter feito isso aqui, tinha que ter feito isso aqui,